Fortalecer e promover a troca de informações e experiências referentes à proteção de assistência às famílias de crianças e adolescentes atendidos pelo Centro Integrado de Reabilitação, o CEIR, é um dos pontos chaves da programação do segundo ciclo de rodas de conversas do Centro Integrado de Reabilitação, que começa hoje e segue até o dia 5 de julho. Quem nos traz mais informações é a coordenadora do Serviço Social do CEIR, Isabel Erika. Isabel, bom dia. Bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez dialogando sobre as atividades e assuntos do Centro Integrado de Reabilitação. Ok, então. Tem toda uma programação que inclusive inicia hoje, não é isso, Isabel? Na verdade, é preciso que a gente alinhe algo maior. As rodas de conversa, elas fazem parte do projeto terapêutico singular dos nossos pacientes. Então, um dos guias orientativos do Ministério da Saúde, ele prega que é papel do processo de reabilitação orientar cuidadores, familiares, usuários, sobre o seu papel no processo de inclusão e no processo de reabilitação. Então, você que está nos assistindo e é paciente do CEIR, ou seja, tem um acompanhamento sistemático, você é nosso convidado a estar conosco nas rodas de conversa. Você que tem terapia no horário das rodas de conversa, você é convocado. Porque, como eu estava explicando, as rodas de conversa fazem parte do processo, do projeto terapêutico singular. Então, essas rodas de conversa iniciam hoje, às 16h40, estaremos lá torcendo, com fé em Deus, né, pela vitória do Brasil. Então, começa às 16h40 com a temática. Nós vamos dialogar sobre um centro de reabilitação da Prefeitura Municipal de Teresina, que foi inaugurado. Então, estará lá a assistente social Tamara Nahara. Começa às 16h40. Amanhã, estará conosco o doutor Hélio Jansen, representante da OAB, né, da Comissão das Pessoas com Deficiência, onde vai dialogar sobre a temática. Direito da pessoa com deficiência, em cena, direito da criança e do adolescente. Na quarta-feira, estará conosco o nosso presidente, que é o presidente da Associação Reabilitar, que administra, que gesta, né, o Centro Integral de Reabilitação, o doutor Benjamin Valle, onde vai dialogar sobre uma temática denominada e titulada Desafios e Possibilidades da Reabilitação. Na quinta-feira, fechando essa segunda edição das rodas de conversa, o nosso gerente de reabilitação, fisioterapeuta, Leonardo Rafael, que vai dialogar sobre espacidade na reabilitação. E nesse dia também, fechando, nós teremos o depoimento de uma mãe que vai apresentar a seguinte temática, como o CI entrou na minha vida. Na verdade, as rodas de conversa, elas desconstróem aquele amparo formalizado da troca de informação. Então, é um momento realmente de troca, literalmente em roda, né, os nossos usuários, familiares ficam em roda, a pessoa que vai dialogar, que a gente usa realmente o diálogo, vai levar informações e vai trocar com elas. A roda possibilita uma troca, né, até o corpo estar desnudo, porque na roda não tem aquela ideia de palestra, né, a roda, ela tem aquela ideia mais intimista. Então, o palestrante, como vocês queiram chamar, mas a gente chama de mediador, ele leva uma temática e aquela temática é construída ali junto com aquelas pessoas. É importante sinalizar que essa é a segunda, né. Então, na primeira, nós destinamos exclusivamente às mães, familiares, usuários, cuidadores de microcefalia, onde nós dialogamos sobre temática bem atinente naquele momento àquele público. Essa segunda roda, a gente já abre, né, a temática, ela já fica mais aberta, né, envolvendo todos os pacientes do CI, como eu falei, mas aqueles que têm horário de terapia, eles são convocados, ou seja, naquele momento, ah, eu tenho uma fisioterapia agora. Ele não vai para a fisioterapia, ele vai para aquele processo construtivo de conhecimento, porque nós estamos alinhados com a portaria do Ministério da Saúde. Então, esta é a segunda edição? Quando foi realizada a primeira edição? A primeira edição foi realizada há três meses atrás, no primeiro semestre. E como o CI pretende, então, sistematizar essas rodas? Na verdade, essa é uma determinação, inclusive, do nosso presidente, né, o doutor Benjamin é muito preocupado com conhecimento. Na verdade, quem sustenta nós enquanto seres humanos é a informação. A informação, ela é base lá em qualquer processo, e na reabilitação não é diferente. Então, nós queremos dar continuidade à terceira edição daqui a três meses. Esse já é um projeto da casa, alinhado com aquela portaria, porque, na verdade, até é uma quebra de paradigmas, né, porque lá dentro nós já temos isso sistematicamente. Nós temos os cursos, né, curso lesado medular, curso para pais, curso para amputados, já tem essa sistemática de cursos, de informação. Agora, a modalidade de roda de conversa, ela vem com o inovadorismo de trazer pessoas de fora da instituição para dar a sua contribuição. Então, daqui a três meses nós vamos fazer a terceira roda, e por aí vai, sempre aperfeiçoando, né, sempre sistematizando da melhor forma. Qual a avaliação, então, da primeira roda de conversa, e qual o resultado dela para o público interno e também para o público externo? Ok, nós temos uma primeira avaliação bem interessante, porque na primeira roda nós, como eu posso falar, na primeira roda nós focamos no público. o público que nós queríamos, porque nós tínhamos uma temática alusiva àquele público. Então, foi tão bom, tão interessante, tão perpicaz a roda, tão diferenciada, aquele momento de troca, aquele momento que as famílias se sentiam desinibidas em fazer realmente a troca, em fazer questionamentos, que muitas vezes está lá no recundido, está muito escondido, né? Então, a gente saudou como positivo. Então, nós ampliamos o público, e, mesmo assim, nós ainda fizemos o recorte. Essa roda temática, ela é voltada para pacientes do CI, com ênfase em crianças e adolescentes. Lógico, nós temos duas grandes temáticas que serão voltadas para esse público, e duas outras que serão o público em geral. Repetindo, hoje, assistente social Tamara Nahara, 4h40, onde vai falar de um centro de reabilitação da Prefeitura Municipal de Terezina. Amanhã, nós estaremos com a presença do advogado, doutor Elio Jansen, representante da UAB. Na quarta-feira, no mesmo horário, 16h40, nós estaremos com a presença do nosso presidente, doutor Benjamin Valle, falando sobre os desafios e possibilidades na reabilitação. E quinta-feira, com o nosso gerente de reabilitação física, Leonardo Rafael, que vai trabalhar a temática e espacidade na reabilitação, e uma mãe que vai fazer o depoimento sobre o seguinte questionamento, como o CI entrou na minha vida? Ok, então, Isabel, Erika, muito obrigado, tá bom? Pelas informações e parabéns pela iniciativa do CI. Nós que fazemos o Centro Integral de Reabilitação é que agradecemos, e ressaltamos o valor, e a grandiosidade que são as rodas de conversa. Ok, então, um bom dia para você. E aí